Artigo 68. A ação de vigilância sanitária abrangerá todo e qualquer produto de que trata esta lei, inclusive os dispensados de registro, os correlatos, os estabelecimentos de fabricação, distribuição, armazenamento e venda, e os veículos destinados ao transporte dos produtos. Parágrafo único. Ficam igualmente sujeitas a ação de vigilância propagandada dos produtos e das marcas, por qualquer meio de comunicação, a publicidade, a rotulagem e etiquetagem. Artigo 69. A ação fiscalizadora é da competência. Inciso I. Do órgão federal de saúde. Quando o produto estiver em trânsito de uma para outra unidade federativa, em estrada via fluvial, lacustre, marítima ou aérea, sob controle de órgãos federais. Quando se tratar de produto importado ou exportado. Quando se tratar de colheitas de amostras para análise de controle prévia e fiscal. Inciso II. Do órgão de saúde estadual, dos territórios ou do Distrito Federal. Quando se tratar de produto industrializado ou entrega ao consumo na área de jurisdição respectiva. Quanto aos estabelecimentos, instalações e equipamentos industriais ou de comércio. Quanto aos transportes nas estradas e vias fluviais ou lacustres, de sua área jurisdicional. Quando se tratar de colheita de amostras para análise fiscal. Parágrafo único. A competência de que trata este artigo poderá ser delegada, mediante convênio, reciprocamente, pela União, pelos Estados e pelo Distrito Federal, ressalvadas as hipóteses de poderes indelegáveis, expressamente previstas em lei. Artigo 70. A ação de vigilância sanitária se efetuará permanentemente, constituindo atividade rotineira dos órgãos da saúde. Artigo 71. As atribuições e prerrogativas dos agentes fiscalizadores serão estabelecidas no regulamento desta lei. Artigo 72. A apuração das infrações, nos termos desta lei. Far-se-á, mediante apreensão de amostras e interdição do produto ou do estabelecimento, conforme disposto em regulamento. § 1º. A comprovação da infração dará motivo, conforme o caso, apreensão e inutilização do produto, em todo o território nacional, ao cancelamento do registro e a cassação da licença do estabelecimento, que só se tornarão efetivos após a publicação da decisão condenatória e recorrível no Diário Oficial da União. § 2º. Darão igualmente motivo ou apreensão, interdição e inutilização às alterações havidas em decorrência de causas, circunstâncias e eventos naturais ou imprevisíveis, que determinem a varia, deterioração ou contaminação dos produtos, tornando-os ineficazes ou nocivos à saúde. Art. 73. As análises fiscais e de controle, para fins de fiscalização e monitoramento dos produtos sujeitos ao regime de vigilância sanitária, deverão ser realizadas por laboratório oficial, instituído no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, ou por laboratórios públicos ou privados credenciados para tal fim. § 1º. O credenciamento de que trata o caput será realizado pela Anvisa ou pelos próprios laboratórios oficiais, nos termos de regulamentação específica ditada pela Anvisa. Art. 74. Não poderão ter exercício em órgãos de fiscalização sanitária e laboratórios de controle servidores públicos que sejam sócios, acionistas ou interessados, por qualquer forma, de empresas que exerçam atividades sujeitas ao regime desta lei, ou lhes prestem serviços com ou sem vínculo empregatício. § 1º. O credenciamento de decisão e informativa para Gulandas Kronec na péssica.